Vamos procurar o Killer. O Killer era o Myers. Olha! Olha o Myersinho aqui. Novamente, o segundo Myers do dia. Já achou o cara da forca ali, mas o cara da forca também tá desfarto. Eu acho que são dois, né? Eu lembro de ter visto uma Nancy, tá saindo, uma Nia. E já pegou o Tier 2. Já pegou o Tier 2, pegou o Tier 2, inclusive, muito rápido. Tá dando uma patrulhada ali pra ver se encontra outra pessoa. Encontrou um gerador sendo feito. Totem caiu. Ruim cai. Não temos mais Ruim. Podemos também ver Corrupt na build dele. E dois parques misteriosos até agora. Achou ali o que é o Vini, né? Mas já perdeu ele, pelo visto. Já perdeu ele. E tá indo nos dois ali pra tentar pegar o máximo de estar possível. Também tem uma pessoa fazendo o gen do salão. Eu acho que, inclusive, é a Nia. Sabe? E eu vi as pessoas fazendo o gerador. Ele sabe onde, basicamente, tá todo mundo. Temos uma pessoa fazendo o gen da forca também. E essa pessoa está de balanço lente, né? Olha, já temos o primeiro. Então... É o primeiro ali. Parece que a Laura... A Nia também tava. A Nia também tava. Então sonou de balanço lente, como a gente prediu, né? A Nia já tá vermelhinha, já foi toda chupada já, pelo Myers. Foi sugado inteiramente. E esteiramente, completamente. Os geradores ainda não saíram. Temos um gerador avançado aqui nas casinhas, já, né? Mas pra perto do meio da rua. Ainda não saiu nenhum gerador. Já não temos ninguém. Continua estalteando. Ainda temos dois parques em história, ó. E provavelmente já tá perto de chegar ao dia 3, né? Sim. E já estamos chegando em 2 minutos de partido, a tua mãe. Eu tive um atraso ali no cronômetro, mas o corrupto já acabou. Tá tudo 10 segundos, né? E achou! Café com leite ali, café com leite. Deu o seu varado. Encostou no gerador, né? Encostou no gerador pra ele parar de regredir, sim. Encontrou o Fabio de novo, mas o Fabio é aquele que tá todo vermelho, já. Tá rosa, já. Chega e tá rosa. Tá procurando outro surro varulhinho. Aquele gerador ali, provavelmente, ele vai ter certa dificuldade, né? Olha, e eu que falei do trigém ali da forca, né? Eu já não vejo o trigém na forca. Parece que temos um azar de layout aí por parte do Kila, né? E tá com dificuldade de pegar o tier 3. Encontrou o café, pega o tier 3! Acabou de pegar o tier 3, só vou falar nele. Pegou o tier 3 ainda, sem nenhum gerador tendo saída. O trigém tá desse lado aí, parece, né? Sim, aparentemente tá do lado das casinhas. E tem bastante gerador ali atrás, né? Ali na caixa d'água. Olha como é que tá ali na caixa d'água, no meio da rua. Tomou o primeiro gerador, dois pontos aí para a indie. Mais um gerador, mais dois pontos para a indie. Até agora nenhum gancho por parte do Batata. Dini dropou a pallet muito safe. Conseguiu ainda ganhar no mais de game. Batata foi W, né? Vai dropar a bombinha. Não cegou. Hum, deu bom fake na pallet. Vai cair agora. Já aceitou que vai cair. Tô tá indo pro cantinho pra ganhar um pouco mais de campo. E caiu. Já vai gerar então o primeiro gancho aí para o Batata. No cantinho do mapa, né? Jogaram muito bem a indie. O primeiro gancho e já três geradores, né? Dois pontos para a Flixion e dois pontos para a indie. Deis a dois para a indie. O início muito forte da indie aí. Temos Pop, Girls e Weasel como terceira perk, tá bom? Mas ainda tem, digamos, que um trigênio, né? Digamos assim, se ele considerar ali o meio da rua ali, entre a caixa d'arma e o salão. Basicamente, temos um trigênio ali. E ele vai dar aquela calvada. Vai quebrar as palas. Vai até estar se sentindo seguro, né? E outra coisa, tem mais um detalhe, né? Sobre esse tipo de trigênio. Caso alguém caia aí, é base, hein? Caso alguém caia, é provável base. Provavelmente, deve ter gente fazendo o gen da caixa d'arma. É uma grande possibilidade, né? A galera já deve estar agilizando o gen da caixa d'arma enquanto... Opa! Encontramos uma pessoa aqui. Encontramos outra pessoa. Encontramos o Jopa ali. E... Sprint? Vemos também a quarta perk. Ele também tem Play of a Fuji. Então, segundo mais e segundo Play of a Fuji. A quarta perk revelada aí. Ele ainda não tinha achado a obsessão e por isso que ainda não tinha revelado. O Vini entra no Struggle e garante dois pontos para a Affliction. Segundo ganho saindo batata. Minha caneta começou a falhar. Tá vendo a Nancy ali passando pelo fundo, mas ele quer defender o gerador dele, né? O trigênio dele. Fizeram o Starana. Praticamente deram um pop ali pro Killer. Então, tendo bastante dificuldade. Só lá. Encontrou o Jopa ali de novo. O Jopa é o cara do Sprint, né? Camaradagem ou eu tô louca? Acho que não. Se ativar, ainda não tá ativa. É, agora que eu tô falando de ser. Hum, ainda não está ativa. Se ativar. Eu acredito que tenha. Eu acredito que tenha. E eles tão querendo ativar a camaradagem, tão tendo certa dificuldade. Talvez... Hum, conseguiu salvar e errou o Hit. Acertou a Laurie. Nemozinho. E pegou um ótimo varado do Jopa. Pegou um excelente. Dropou a Palace ali. O Batata não tomou stun. Tem que tomar cuidado pra não tomar o seu gerador, né? Tem que ficar esperta com o trigênio. A galera já tá ali. Já tá tentando comitar o gerador. Foi na galera. O Abel só dropou a Palace. Foi na galera. Aí a play agora que o Batata vai fazer. Chutou o gerador. E quer garantir o trigênio. É mais importante pra ele garantir o trigênio que garantir os pontos dele agora. É todo mundo ali. Existem duas pessoas ali. Só o Vini, né? Vini ainda é um mistério na... Para o Batata. O Café com Lens acabou dando mole ali. E acabou caindo. E provavelmente ele pega. Tá do lado do gerador avançado. Ele provavelmente pega. Já vai enganchar. Caso o Fabio encosta no gerador ali, né? Ele vai garantir o pop pro Batata. Então provavelmente ele não vai fazer isso. Então mais dois pontos para a Flix aí pelo gancho do Café. Estão adiantando o gen da Forca também. O Vini não salvou o Jopa pra garantir o gen da Forca. E ele vai gastar o pop dele na Forca. E vai voltar pro Café. Já tá voltando pro Café. Já fizeram um save no Café. O Jopa continua no chão. Café dando de confronto ali com o Miles. Provavelmente Bottled Time. E ele quer o Fabio. Ele quer garantir o gancho no Fabio. Tá tentando pegar no Mad Game. Não conseguiu pegar no Game Game. Será que vai pegar um Varado ali na janela? Provavelmente sim. Pegou o Varado na janela. Gen da Forca provavelmente também sendo adiantado, né? Gen aqui no meio da rua. Continua travado. Galera, não conseguiu encostar. Achou o Café com Leite. Já viu o Vini ali em cima também. O Vini é a morte dele. Qualquer coisa. Tá deixando todo mundo de joga. Ele sabe a posição de prática de todo mundo que tá em pé, pelo menos. Tá jogando muito bem o Batata. Vai provavelmente dropar a Shark. Dropou a Shark Cataculation. Temos ainda dois survivors no chão. Jopa provavelmente não tem Unbreakable por causa disso. Já teria levantado provavelmente. E vai pegar o Fabio agora. Encontrou o Fabio e vai pegar. Vai garantir o gancho do Fabio. Provavelmente... O pessoal tá tentando agilizar o máximo possível. Hoje, hein. Da... Da Forca, né? Da Forca, né? Primeiro gancho aí do Fabio. Já anotado. Dois pontos aí para Affliction. Affliction toma a frente desse placar. Não agilizaram. Não conseguiram agilizar. Jopa continua no chão. Delivery-se do Fabio. Café com Leite? Café com Leite? Balança o Leite? Talvez vocês não falaram que é isso. Balanced? Foi Balanced ou foi Sprint? Agora eu fiquei meio na dúvida. Foi na print... Feito pra encher. Não, eu já ia ficar tipo... Meu Deus. Vou só dar uma conferida aqui. Dá uma conferida no serve. Ah, ok. 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 Ah. Tá dando aquela rechecada. É, tá dando uma rechecada aqui. Não, tá tudo ok. Não tem nada de errado aí não, gente. Relaxa. Agressivo o Batata, hein? A Tata tá maldosa com essa faca na mão, hein? Tá na maldade, né? Tá muito na maldade. Muito brava. Gravíssima. O gerador que ele comprou, né? Ele comprou o gerador. O gerador é dele. Imagina o que vão fazer. Meu, gerador. Vini é outro com o Balanced Land. Acabou de usar o Balanced. Vai levando o Batata pra longe. O Batata quer garantir a morte. O Batata largou os seus geradores. Pra tentar conseguir a morte do Vini. Só drogou a pallet do canto, né? Essa pallet horrorosa aí. E voltou nos geradores. Voltou nos geradores. Café com leite já tá voltando lá pro genio da forca. Já voltou lá pra cima. Também usa sua exaustão. E a galera da Indy não consegue fazer gerador. Já sabemos ali que temos pessoas ali na caixa d'água fazendo gerador. Vini e Café com leite estão na visão do Batata. A Batata sabe disso, né? Temos também um survival que passou ali no final da tela. Temos mais um survival passando no final da tela. É o... Não deu pra ver? É o Joppa. Joppa já drogou a pallet de perto da caixa d'água. Pra garantir. Não cair. E ele pega. Mais um stack. Stack do Play of the Food. Da era que a gente tinha até esquecido disso. Vini caiu ali do lado. Não conseguiu usar o Balanced. Provavelmente exaustão. Mas temos a pallet ali da carroça. Essa pallet ainda é muito boa. Droppou, pulou. Foi reto dessa vez. O Batata caiu no mais de game dele. E agora? Será que vai pular ou será que não vai pular? Eu acho que ele consegue pegar. Pegou. Jogou muito bem o Batata. Será que o gerador vai sair? O Vini vai virar a estrela. Terceiro gancho do Vini. Ele vai virar. Vai falecer. Vê o que os survivors vão fazer. Mais um ponto aí para a Affliction. E o Batata garante a morte do Vini. É menos um jogador. Agora a pressão dentro de um trisém é forte. Bem forte. Ele já avistou o café com leite. Fizeram o gerador da caixa d'água. E tem nada a ver, né? Exatamente. Fizeram o gerador da caixa d'água. Mais dois pontos aí para a Andy. Ele vai dar uma checada de quantos por cento está o gerador. Ele conseguiu ver de longe. Viu que não está tão avançado quanto o Salun. Acabou no nervosismo caindo ali na forca. E deu e resolveu dar o seu pop na forca, né? É muito nome. Resolveu dar o pop aí na forca. Encontrou uma pessoa de amenda, mas ele não está sabendo de onde ele encontrou essa pessoa. Está procurando ainda. Opa! Achou! É o Faber ali. Não tem mais paletes. O Joppa droppou ela agora há pouco. O Joppa, inclusive, passou ali pelo canto. Provavelmente vai auxiliar o café com leite no gerador da forca. E o Patel estava em cães faltado. O gancho é do Faber. O gancho é do Faber. Mais dois pontos aí para a Flixion. Se ele conseguir chegar na forca antes do gerador ser comitado, vai ficar muito problemático. E o gerador nem está muito avançado, inclusive. A Tata está jogando muito bem. Encontrou o café com leite. Café com leite. Dá o balance land. Não encontra ninguém ali no canto do mapa, no deserto. Vai comentar no café? Começa a seguir o café. Não sei o que ele vai fazer agora. O loop do salão é muito forte. Principalmente quanto com o Myers. Se for pegar, ele vai demorar um pouco para pegar ainda. Encontrou o Scratmark ali na lateral. Sabe que tem pelo menos uma pessoa que não está em gerador. Não tem pallet aí. O café com leite vai cair. E caiu. Vai ser o segundo gancho aí do Cafá. E a situação cada vez mais complicada aí para a Envy. E vai botar no basement para piorar a Envy. Vai piorar a situação aí para a Envy. Mais dois pontos aí para a Flickson. Envy com problemas para fazer o presente. E Batata tem que lembrar. O gancho do Joppa é importante para ele. Até agora não pegou o gancho do Joppa. Dois, quatro, seis. Conferindo aqui. Seis ganchos mais a morte. Doze pontos mais a morte que é um. Treze pontos para a Flickson. Quatro geradores para a Envy. Oito pontos. Só conferir. Encontrou o Faber. O Faber ali tentando, tentando, tentando. Tentou aparecer que ele estava com um sprint de 99. E não conseguiu usar. O Faber já caiu. Deixou o Faber de Slug. Encontrou o Skratmar. Que provavelmente o Joppa vai trocar o gancho. Era tudo o que o Batata queria. Errou o Hit. Acabou errando o Hit no Cafá. Acabou. Era tudo o que o Batata queria. Mas acabou ficando nervoso. Deixou o Cafá com leite no chão. O que será que ele vai fazer? Ele vai para o Slug? Ele vai para o Slug? Que bom. Acabou o que ele está aqui no Play of the Food. Porque o Joppa conseguiu tomar a distância. E conseguiu sair da chaser. Está tentando levantar o Faber. Levantou o Faber. O Faber já deu o sprint para o lado. Ele foi atrás do Joppa. Ele sabe que o gancho do Joppa é importante. Vai engaixar o Joppa. Provavelmente no basement. O basement está ali do lado. Ignorou completamente o Café com leite. O Faber deve estar ali do lado da Shek para levantar. Ou o Café com leite provavelmente vai levantar o Umbran. Affliction garantindo mais dois pontos. E o primeiro gancho do Joppa. Batata jogando muito bem. Vimos o início que a Angie estava atropelando. E o Batata virou de uma maneira magnífica. E, gente, nesse mapa é muito complicado. Ainda mais contra o Marge. Provavelmente está bem apertado. Está bem apertado. Provavelmente ele está contando o DS ali do Café. Café já foi duas vezes para o gancho. Caso o Café morra no chão, não vai fazer tanta diferença para o Batata. E o Joppa tinha Deliver. Deliver. Joppa deu Deliver. Vai engaixar o Café. Café morre. Vai garantir o seu 1 ponto de morte. Acabou pegando mais um stack em cima do Joppa. A galera ainda não se negou do Play of the Food. É muito forte, né, Renan? É muito chato, né? O Maier x3 é muito chato. Ele só gasta um stack para derrubar. É muito medo de esquilas. Ele só gasta um stack para derrubar. É insuportável. O Fabian consegue dar um ótimo sprint. Estava 9x9. Jogou muito bem. Foi para cima do Saloon. E o Maier se preferiu não caminhar. Jogou muito bem o Faber aí. E aí, virou uma situação complicadíssima. Complicada. Não temos geradores em progresso. Já temos dois survivors vivos. Porém, o Killer ainda não sabe onde a Hatch está. Já avistei um portão ali no final da rua, né? Só para ver. E temos outro portão ainda das Hatches. São portões bem longe. Ele ainda não conseguiu achar a Hatches. A galera está se resaltando aí, provavelmente, para não fazer mais barulho. O Flood era mais por causa do Tanata. 5% de regressão para cada survival machucado. Dessa vez é por causa do barulho. Duas vezes, por exemplo, o Faber já foi encontrado, né? Por causa que ele estava gemendo do lado do gerador. Agora que eu me liguei na Sprite da faca, né? Toda vez que ele anda para o lado ali, parece que é o som de flora, assim, da faca indo para o lado. É coisa branca, estranha. Encontrou o Joppa, que é o que vale mais ponto para ele, mas ele está garantindo os estacos do Playboy. E acho que agora ficou meio nítido. Ele começou a andar de costas, né? Para perder a Chaser mais rápido. Encontrou novamente, começou a ser Chaser. Ele está tentando estacar o seu Playboy para pegar os survivables com mais facilidade. Nargou o Joppa novamente, vai pegar mais um estacos. Chaser está demorando para sair, alô? Obrigada. Joppa caiu ali do lado. Ele encontrou, ele provavelmente vai derrubar. Ele provavelmente derruba ali. O Joppa já tem um tempo ali de bleed out, né? Fechou o Joppa e lana. Existe uma técnica que os killers usam, inclusive, contra isso, geralmente quando eles querem dar o free hit. Não é o caso do Myers aí que derruba. Olha a velocidade de ex-son. Exato, né? Então, né? Geralmente o pessoal dá o free hit e vai embora e consegue o mesmo estacos, tá ligado? Recupera o estacos. Já se ligaram no Playboy Food, mas ele já está com os três estacos, né? É isso, então. Batata derruba o Joppa. Vai botar no gancho. Provavelmente o Fábio já sabe da escotilha. O Batata não quer nem saber. Vai tentar confiar, provavelmente, no seu time, porque o Batata ainda não sabe da escotilha. Joppa, então, vai para o seu segundo gancho, garantindo dois pontos aí para a Affliction. 18x8. Situação complicadíssima. Acho que o Joppa vai largar o gancho para o Faber. Largou o gancho, garantiu mais um ponto aí de morte para a Affliction. Faber, será que consegue... Ele está ali na frente, não é? Ah, ele sabe onde está o Heist. Ele sabe. Quando tinha... Quando faltava três pessoas, ele tem passado o Heist duas vezes. Entendi. Eu que não verifiquei. Depois da forca. Geralmente o Batata... Acabou de pegar a track dele. Ligou a primeira luz. Provavelmente o Batata chega. Batata chega. O Faber tem sprint, já sabemos, né? Será que ele vai conseguir usar o sprint ali com... Não conseguiu usar. Ele foi de lado, você viu? Sim. Tem pensado, caso tenha um gatinho. Sim, isso é verdade. Batata jogou muito bem. Batata jogou muito bem, garantiu os 4K. E ajudou muito. Fez a boa pro time ali. Fez a boa, legal pro time. Vai deixar morrer no chão. Vai deixar morrer no chão. Vai dar uma zoadinha ali no Faber, pelo visto. Que legal, velho. Vai deixar morrer pro Endgame. 20 minutos de partida. Basicamente, já estou fechando aqui o coronômetro. O que é isso? Oh my god. Fazendo cinzinho ainda. A partida vai ser quente. Estou sentindo que a partida vai ser quente a próxima. O Batata jogou extremamente bem. Aqui, só conferindo a ideia ali, o Faber estava de sprint mesmo. E o Café e o Vini que estavam de balance. O Faber ficou com isso. Nascemos o 9, eu e o Suco. Eu nascemos o 8. O Urca Corrupt. Tem um Geno 5, tá? No meio da rua. 3 Corrupt. 3 Corrupt. Tá. 3 Corrupt. Tá Corrupt separado, tá? Só tem Fez a daqui, Fez. Quebra, 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 quebra. É um Mayers, aparentemente. 6 é Corrupt? Estou tirando o 6 aqui. Não vi o 6. O 6 é Corrupt. É Bubba, é Bubba, é Bubba, é Bubba, é Bubba. Tá, mano, só dropa tudo. Sim, eu vou pegar o do Saloon já, tá? Peguei o Gen 2. Vou pegar o 2 Corrupt. A gente é isso com alguém? Tá no 2, tá no 2. Vou pegar o do 6. O Saloon tá apertado. 6 Corrupt. Não tenho... Ele vai abrir o Saloon. Peguei o 2. Tá, tô indo pra Shek, tá? Ele tá descendo. O 2 Corrupt. Ele tá indo pro 2. 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 Já Gui V. Tô fazendo 7, tá? Tô fazendo 7. Eu tô indo pro 7. Tá, eu tô indo pegar o Gen 2 do Vant. Não, ele tá no 2. Ele tá no 2. Ele tá no 2. Ele não foi não com você? Não. Não tá comigo. Tá, tá comigo. Ah, eu estou aí hoje. Vou puxar pro 1. Vou puxar pro 1. Vou arruinar. Já saiu a arruinar. Gui Vô, acho. Acho que Gui Vô. Gui Vô, eu tô indo pro 5. Tô no 2, Vandy. Tô de caixinha. Eu tô aí com você. Queimou. Foi mal, foi mal. Comeu minha mente. Comeu minha mente. Vou pegar o 2 com vocês. Não, não preciso. Não preciso. Tô de caixinha. Vai pro 1, eu acho. Vou pro do 7 aqui. O Pace, fodeu, hein. Tá safe. Tá safe. Tô no 7 aqui. Vou pegar o 1. Ele tá indo direção ao 7. Saiu Corrupt, tá? Vou pegar o 6. Ele tá em Chase com o Suco? Com o Feige? Tá comigo. Vou fazer o save, então. Tem que salvar a Vandy. Tem mais um Totem aqui, tá? Tô gastando tudo do 8. Voltou, 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 voltou. Tá com a editora daqui. Voltou o 7. Eu vou quebrar esse Totem aqui, mano. Pode ser Devour. Vou pegar o 6. Vou pegar o 6. Ele veio pro Totem. Ele veio pro Totem. Tá comigo no 1, tá? Gui Vô, voltou. Voltou pro Gansh. Voltou pro Gansh. Tá, vou só pegar o 1, meu. Ah, ele tá no 1 comigo. Não, não. Não, voltou. Ele vai voltar. Tá no 1 comigo. Ah, não vai ter como fazer o save, não. Dropei 1. Tá comitando em mim. Tá comitando. Você salva, Crave. Ele vai voltar pro base. Tá, vou pegar o 3. Era interessante o cravinho, porque ele tem BR. Ele chega mais rápido. Ele voltou pro base, mexe. Vou pegar o 3. Só não tem isso comigo, na real, tá? Você que salva, vai? Se ele vai, eu aviso. Vou salvar. Tem um delivery se o Suco tem da S. Se ele voltar, é só entrar no R-Locker, Suco. Eu acho que o Sainz tá bêbado. Você consegue terminar o 7 aí, Suco? Interlocker, Interlocker, Suco. Locker, Locker, Locker. Só faz, Gen. Só faz, Gen. Tô 3. Tô 3. Tô indo pro 3. Tô indo pro 3 com o Fate. Só faz, Gen. Só faz, Gen. Tem o Gen aonde agora? A gente fez o 6. Tem da Forca. Tem o 8, 7 e talvez 4, tá? Mas eu não tenho, Gen. E o 1 também deve ter. Só faz, Gen. Tem o delivery se o Suco tem DS. Suco, você tem... Quando tiver acabando, só desce e avisa, tá? Tá bom. Quando faltar uns 5 segundos. Tá. A gente vai sair juntos. Tá, só sai, 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 sai. Sai do base, é isso. Tem o delivery. Vamos pegar aquele ali do lado da Cheque? Tá, se ele comitar em Anguia, avisa direto. Ele tá comitando em meio no Salon. Voltou. Voltou? Voltou, voltou, voltou. Tá comigo, tá comigo. Vai comitar em meio. Tá. Eu tô no 1, não vem pro 1. Puts, vai fudendo. Vou pegar o da Forca. Eu tô indo aí, Vandy, eu tô indo aí. Tá, tô levando pro 3. Tô levando pro 3. Cuidado se givar. Acho que vai givar. Givou, givou. Givou. Tô no 1 do 1, tá? Vou pegar o do 4, do 5. Vou só givar a Forca, já givou. Subiu na Forca, tá em cima da Forca. Ô, Vandy. Oi. Vou dropar meu kit médico aqui no Salon pra tu. Fechou. Ele tá... É, ele vai acampar. Você dropou dentro ou em cima? Em cima, no topo da escada. A dele? Aqui, ó. Não tenho visão dele. Tá comigo no 2, tá? Tá comigo no 2. Tá, pega a agenda Forca, Suco. Tô indo lá. Se eu for cair, eu vou cair no 3. Givou, givou, givou. Tá, vou me curar aqui. 1 tá quanto? Tá 50, ele tá vindo pra mim. Tá, pega a Forca, Suco. O Fate pega 1. Tá indo pra onde, Craven? Tá no 2 comigo. Onde que tá um genso? Tem um no 5, um no 7. Um no 7. Um no 1. Eu vou pegar o do 6. Ah, Fate, cuidado. Ele vai me enganchar. Não, ele vai me enganchar no 2. Vai me enganchar no 2. Já vem na direção de direção 7. Tá, é melhor eu ir pra... Pra Forca com o Suco. Tá, eu vou cair, mano. Acho que eu caio. Tu salva, Vandy? Eu salvo. Cuidado que ele tá indo chase no 1, tá? Aham, aham. Acabotou o Corse, acabotou o Corse. Tá levando pro 7. Eu tenho o BT, eu tenho o BT. Oh, Craven. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Tem o BT. Tem o BT Sprint. Não tenho visão dele, não tenho visão dele. Tá indo aí, tá indo aí. Só sabe, só garante isso. Aqui tá 60. Vou pegar o Doom com você. Ele tá no 7, tá indo pro 7. Tá vindo aqui na Forca. Peguei o Doom com o Fager. Vou levar pro Salon. Fechou. Não. Ele tá comigo falando nenhum. Tá indo pro 1. Tá indo pro 1. Tá indo pro 1. A gente termina 1. Pega a Forca de novo. Não, voltou, voltou, voltou. Tá. Relaxa. Cravenga, onde você tá pra eu te curar? Tá, eu te curou, eu te curou. Cravenga, eu tô aqui me curando. Tó tem Feitiçado no 2 aqui. Alguém vai ter... Quem que é o Sprint? Eu? Quebra aí, pode quebrar, Feiti. Pode quebrar. Achei mais um aqui. Quebra esse Totem. Vou quebrar ele daqui. Ok. Tô quebrando. Todo mundo tá safe, né? Todo mundo tá safe, né? É, suave. Fica Stealth. Apagou aqui, apagou. Apagou? Tá, era a Haunted com a Ruinar mesmo. Tá, tô calando, mano, é isso. Tô calando no... Tô calando no 3. É, 7, 5 e 8. Eu quero que o cara de Sprint faça o do 5 comigo. Tá bom, eu tô aqui no 1, Stealth. Fechou. Eu tô no 6, nessa linha fechada. Eu tô no 3, mano. Ele tá no 6, tá? Ele tá no 6. Eu tô no 6, mano. Ele tá vindo pro 3, tá vindo pro 3, olhou, vazou. Tá indo pro 5. Tá, o Fade, na real, vai dando a volta, você vai pegar... Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Pera, pera, pera. Tá aqui no 1. Você vai pegar o... Tá dentro da check, tá dentro da check. Você vai pegar o do 7, tá, Fade? Ok. E se ele em você... Se ele em você... Só tem branco no 1. Só tem branco no 1. Uhum. Tá, ele tinha Corrupt. Tinha Corrupt. Ah, tinha Corrupt. Ele tem o Minar, Haunted e o outro... Não sabemos. Possivelmente Pop, Noed. É, Pop, acho que é Pop. Tá, acabou o Haunted. Tô indo pro 5, tá? Tô indo caminhadinho no 7. Tô indo caminhadinho no 7. Tá, quando você tiver do lado... Quando você tiver do lado... Não, 7 é lá no fundo, suco. Pelo amor de Deus. 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 Ele tá em cima da Forca. Calma. Tô colando no 7. Tá, eu vou colando no 5. Vou botar no 6, tá? Vou pegar... Tá, peguei o gen do 5. Peguei o 5. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. É só alguém pega o 5 comigo? Tem um Saloon aqui do lado. Tá, comentou em mim. Não, voltou, voltou, voltou. Voltou. Tá no 7? Tá, voltei. Acabei de voltar pro 4. Só sai, suco. Só sai. Acabei de voltar pro 4. Ele give one. Pessoal, usa o Balance em qualquer lugar aí. Comentou no suco. Comentou no suco. Não, voltou, voltou. Eu vou esperar meu Exaust. Ele tá no Saloon. Ele tá no Saloon. Tá, peguei o gen do 7. Peguei o do 5 de volta. Tá, me derrubou no 9. Tá safe. Quanto tá o gen? O meu tá 40. Ele tá levando pro gen, tá? Tá levando pro... Vai por aqui. Vande, vande. Tá safe, suco. Relaxa. Tá, ele vai ter que escolher, mano. A gente tem que campar o Craving e... Tá, indo aí. Dá pop no nosso. Deu pop no nosso. Não é pop, tá? Não é pop? Eu salvo, eu salvo o Craving. Tá, fechou. Já vou pegar aqui o 5 de volta. É isso. Vamos ficar fazendo isso. Fade força lá. E nós força aqui. Tá 60 aqui, Fade. Give one of me. Só vaza. Give one of me. 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 Só salta o gen. Vaza aí, vaza aí. Não sei onde ele tá. Tá indo aí, Fade. Tá indo aí, Fade. Tá indo aí. Voltou, 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 voltou. Tá quanto gen aí, Fade? 40. É um give one. 50, na verdade. Não dei mole aí no saloon, velho. Não sei. Tá no 6. Subiu no 6. Ok, eu aviso. 60 aqui. Foi no sul. Ele comitou em mim. Toquei no gen. Tá no 7. Não, ele tá 6. É, tá 5. 5, 5. Chutou o gen. 60 aqui. Tá indo no 7. Tá indo aí, Fade. Tá indo aí, Fade. Voltou, voltou. Pode pegar, Fade. Pode pegar. Voltou aí. Vou tocar no gen só. Tá vendo. Tá vendo aqui. Voltou, voltou, voltou. Tá indo pelo outro lado, Fade. Tá indo pelo outro lado. Dá check agora. Tá. Não, voltou aí, voltou aí. Cadê o suco, mano? Eu tô indo aí, mano. Tá 80 aqui. 70, na verdade. É, ele vai comitar em mim? Não, entrou no saloon. Ele vai querer tirar o craving do jogo. Tá, eu acabo aqui. Acaba? Tô indo no portão já. Tô indo no portão, tô indo no portão. 80. Tô indo pro 1, tá? 80 ainda? Como assim, velho? Se for que tava 80, 10 minutos. Tá indo aí, tá indo aí, Fade. Tá indo aí, Fade. Vai, portão. Vai, portão, craving do 4. Vai comitar em mim, vai comitar em mim. Puxa 7. 7 fundão lá. Tá. Pera aí. Agora não dá. Ai, você tá aqui no 4, mano. Tá, vai ter aí no 4. Fade, abre 7. Abre 7. Tá. Eu vou ficar aqui no 4. Eu vou ficar no 4. Ele já ganhou. Tá no 5. Ele tá no 5. Não, ele tá no 5. Comitou em mim. Comitou em mim. Comitou em mim. É isso, é isso, é isso. Vamos, Sandro. Eu e você, irmão. Onde está a hatch alguém, viu? Não tem que ir para a porta, não? Vai que tá aí, ó. Vai que tá aqui. Agora eu tô indo. GG, mano. Vamos, velho. Caiu, caiu, caiu. Vamos, velho. 3 escape, mano. Caralho, vamos, velho. Vamos, mano. Nossa, suco, nossa play no base foi muito quente. Vai tomar no cu, mano. Nossa play no base foi muito quente. Vocês viram o que a gente fez, pelo menos? Nós dois entrou locker. Ele não sabia qual locker era o certo. Deu muito bom, cara. Ah, mano.